Sabes o que são 100? Imagina esse número em que pessoas à tua frente. Eu sonhei, até para a Burté fui estudar e nasci que estagiei. Um canal acabei por criar, isto nunca imaginei. Mas com trabalho e com vocês aqui cheguei. Basta agradecer e vou com vocês comemorar. Afinal, ainda em 2017 ouvia vais vencer. E hoje em 2018 eu vi que consegui. Do nada me criei youtuber e agora outra coisa não me vejo a fazer. Chegou a minha vez, pensava estar a sonhar mas fechei os olhos e contei até 3. E agora estou aqui para te alegrar. Nunca desisti e até tive de começar de novo. E vocês acabaram por aqui continuar. Pois sabem que eu não piso ninguém. É que eu sou alguém. 100 pessoas a ver o meu canal a crescer. Embora não seja perfeição, mas eu só faço animação. Este vídeo ou o outro podem estar treta. Mas eu não quero saber. Afinal, esta é a prova que tu estás aqui. E eu vou continuar a ser youtuber. Muito obrigada. Sem vocês eu não aqui chegava. Porque sem trabalho e motivação nada se faz de coração. Muito obrigada pessoal. Sem vocês não existia Beto Touro. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu nunca tive medo, eu nunca tive medo e isso não é segredo. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sou sozinho nem fazes ideias de ter de comigo. Ela merece. Ok? Entre os braços onde eu só quero estar. Alô, alô família. Daqui o vosso boy Luca M ou MCM como muitos me conhecem por aí ainda, né? O vosso boy Luca M aqui. Para vos agradecer pelos 100 subscritores no canal da Catarina, aqui no Beto Touro. Muito obrigado. Continue a acompanhar a Catarina. A Catarina é uma guerreira. É nossa amiga. Está sempre em contacto connosco. Com outros artistas eu sei que também que tenha acompanhado. Continue a subscrever. Continue a partilhar as cenas dela. Estamos juntos. Um beijinho grande para ti Catarina. E uma grande força para todos vocês. Um grande abraço. Family Faya. Quem é que sou eu? Sou passada. É só para dizer para não se esqueçerem de meter gosto. E de subscrever ao canal. E de ativarem as notificações no sininho. Porque assim sempre cá me tem um vídeo novo. Vocês vão receber a notificação. Tá bom? Um beijinho. Até para cima. E aí E aí E aí Obrigado.